Ai de mim, que dor, miseros restos, é assim que deve começar provocações sempre, provocações Dez anos completos, um programa que sabe que a televisão é um rascunho que jamais será passada a limpo Hoje nós temos aqui um grande provocador, um ator, um dos maiores do país, que ainda não chegou nem aos 60 Ele surgiu como Macunaíma, na célebre montagem de Antunes Filho, que rodou o mundo nos anos 70 Ficou na Europa, onde trabalhou com Ariadne Muschkin, trabalhou sabe com quem mais, com Grotowski, com Roberto Bádio Bom, ele voltou ao Brasil e apesar de sua aversão pela televisão, passou a ser conhecido do grande público Porque virou jamanta numa novela da Globo, o que a vida não faz com as pessoas Ele está aqui hoje para falar dele próprio, do Brasil, do mundo, das pessoas e das coisas Ele é Cacá Carvalho Cacá Carvalho A televisão tornou você finalmente um ator reconhecido nas ruas? Reconhecido nas ruas, Abu Sim, confundido também Porque gera uma confusão o reconhecimento Porque na grande maioria das pessoas que te, entre aspas, reconhecem na rua Na realidade elas te reconhecem confundindo o que você faz com o que você é Parece que aquilo que você faz e aquilo que você é, você é igual Quando ela acontece, acontece uma confusão de uma identificação Então eu não sou chamado mais por mim Eu sou chamado por aquilo que, como eu sou visto Então tem uma coisa que vai me te deixando assim Porque eu nunca havia lidado com isso E te incomodou? Não, incomoda na medida em que você o tempo passa E eu nem lembro muitas vezes que eu fiz Mas as pessoas não esquecem, brasileiro tem memória Entendeu? Eu não aguento ravengar Eu odeio o que me desculpa Eu odeio ela Bom, me diga uma coisa Você continua achando que a televisão é um fenômeno estuprador? Hum, desculpa O estupro era o do ator ou do público? Era misturado Era misturado porque Porque da televisão do elemento, sim, muito Porque era muito rápido Eu queria, eu gostaria de repetir, mas eu não podia Eu sofria muito Eu olhava e falava, gente, não é nada disso Não é nada disso Eu sou, eu peco, eu tenho um defeito O defeito é meu Não é do veículo Não é do produto O defeito é meu Eu venho de uma formação A minha formação, eu não combino com o veículo O que você está fazendo agora? Eu, sabe Eu estou no momento com um espetáculo Que eu levei um, dois, três, quatro anos Para definir a dramaturgia Ele está quase pronto há um ano E eu estou reensaiando para estreá-lo dia 20 de agosto agora Então eu, quer dizer, eu levo Você está preparado para o fracasso Para o fracasso Pronto Começo dos anos 80 Quando você abandonou a turnê de Macunaíma na Alemanha Você disse Nossa senhora Quero ter o direito de errar O Antunes não te deixava errar? Passei Não Ou errou muito de lá para cá? Eu só erro Alguma conclusão satisfatória Sobre por que faz o que faz? Ou isso não tem importância? Satisfatória Eu não abro mão de fazer aquilo que eu quero Isso é bom As pessoas procuram fazer na vida O que lhes cura os males da alma Seria o seu caso no teatro? Eu não estudo teatro para fazer Eu faço teatro para me estudar Meus espetáculos têm dois planos O horizontal e o vertical Explica isso O horizontal É um plano que se apresenta Na frente de quem assiste O horizontal É um plano Que se estabelece na relação Com as pessoas com as quais eu trabalho Paralelo ao desenvolvimento E a construção Desta estrutura apresentável Chamada espetáculo Eu tenho que ter Um trabalho associativo Como um discurso interior E uma analogia Momento a momento Do valor que cada coisa E cada pessoa Chamada personagem tem Que é ali que é a fonte Que alimenta uma coisa Que eu discuto Porque eu não sei o que é Chamada verdade Que seria a cênica Este diálogo Entre esta coisa vertical E esta coisa horizontal É que gera Um fenômeno que a mim É o que eu procuro É a sensação De quase Transparência Não presença De um momento Onde eu Eu esteja Diante das pessoas Com aquilo que eu sempre sonhei Quando apagou a luz Na minha casa E eu decidi Lá em Belém do Pará Que era isso que eu queria fazer Eu não sei Sonho Sonho não deve passar de uma noite Você sabe, né? Sim Então tá bom Sim, mas eu O que eu vou fazer Tudo pra mim é um dia só Ainda não acabou Você foi antes Professor de matemática Em Belém do Pará Chegamos onde você quer Também tinham as suas aulas O plano horizontal e vertical A matemática pra mim é uma maravilha Eu sou apaixonado pela matemática E eu tento aplicar a matemática no teatro Pelo rigor Pelo rigor, pela precisão Pelo tempo Das coisas Pelo ritmo Pelo 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 Eu sou Obsessivo Teatro Teatro não Uma vez na vida Opa É salgado pra caramba Xixe Salgado O ingresso Eu fui há pouco tempo Aí Assistir Cats Caramba 110 110 E não é o melhor lugar não Muito caro É Não faz o meu último não Nunca me interessei em teatro não No teatro? Eu nem me lembro Faz muito tempo Olha, a favor do teatro? Tudo É mais Eu acho que é muito mais original É muito mais Muito mais fácil de você entrar No personagem do que no cinema Eu acredito que Pelo menos eu me sinto Eu gostaria de ir mais ao teatro Eu me sinto melhor no teatro Que ao cinema Eu gostaria de ir mais sim Deveria ir Agora que eu parei pra pensar Eu deveria ir Aquele momento É o momento mais lindo da minha vida Até hoje Se eu começar a falar de Belém Eu vou me embananar todo Mas vou tentar ordenar Eu sou A minha mãe foi criada por um poeta Que é meu padrinho Foi meu padrinho Chamado Rui Barata Um homem maravilhoso Alcoólatra Genial Importante na minha vida Que me chamava Para O escritório dele Para que eu lesse O que ele abrisse E eu acho que foi ali Que começou uma coisa Que eu não sabia o que era Um dia Eu estava na sala Da casa da minha mãe E do meu pai Brincando com o meu irmão Nós dormíamos em rede Redes E Depois da sala Havia um corredor muito grande Que levava a cozinha Onde minha mãe Seis horas, sete horas da noite Estava fazendo nosso jantar E ali nós estávamos brincando De rede a rede Quando Era comum na época Apagaram-se as luzes Faltou luz Blackout A CELPA Centrais elétricas Faltou luz E a minha mãe Vem por aquele corredor Como uma vela E eu estava Debaixo do lençol E o Cláudio Meu irmão E ali Cara Aquela vela Vindo naquele corredor E ela botando Foi transformando O espaço Todo E eu e o Cláudio Ali dentro Começou a nascer Uma coisa E o mundo Deixou de ser O mundo Que eu estava Até 30 segundos Atrás Aquele momento É o momento Mais lindo Da minha vida Até hoje Porque foi ali Que eu descobri O meu mundo Foi ali Que eu descobri Que eu queria Aquele negócio De ficar fazendo Com que quando eu ficava Na frente da vela Apareceu uma coisa Atrás Que crescia E embaixo Daquele lençol E eu nunca mais Queria que voltasse A luz Porque ali Estava o melhor lugar Do mundo Eu devia ter Uns 7 anos de idade Eu persigo No teatro Esse momento Agora vamos fazer Um espaço Para a tragédia brasileira Fale sobre as políticas Públicas do Brasil Quanto ao teatro Eu não falaria Em meu nome Tão somente Porque Eu sou Uma pessoa Que faz Uma trajetória Particular Mas eu sou Um No meio De Uma classe De uma classe Imensa Num país Imenso 190 milhões de habitantes Quantas escolas de teatro? Pelo amor de Deus Uma tragédia Escola, escola, escola Nenhuma Diria Pouquíssimas Talvez Claro que a gente já avançou Tem coisa boa demais As leis estão aí Elas são complicadas Precisam ser melhoradas Tudo Mas o Brasil é muito grande Eu sou de Belém Eu saí de Belém Porque se eu não saísse de Belém Eu viraria uma mangueira a mais Naquela cidade Como eu Muitos Em Araras Em Manaus Em Macapá Em Vacarias É muito grande Nós passamos Períodos Onde gerações E gerações De possibilidades Foram embora Viraram outra coisa Eu estou quase com 60 anos Quando eu olho pra isso Me vem uma comoção Que não é de viado Que não é artística É uma comoção Sobre a O homem que se perde Você está entendendo? 60 anos e nenhum problema resolvido Nenhum Cara Eu olho tudo Eu falo Meu Deus do céu Como é que faz A passagem por este programa De Ciro Del Nero Artista plástico e cenógrafo Figura histórica do teatro e da televisão brasileira Morto a 30 de julho deste ano Ciro Del Nero Sempre esteve conosco E foi provocado aqui por nós Em janeiro de 2001 Como você vê hoje no Brasil a cenografia? O que é a cenografia? Por exemplo, eu estou fazendo o Rio com diversos cenógrafos Faço com o Eloschbauer Faço com o Guim Carguia E eles começaram a inventar uma nova palavra maravilhosa E que eu fico sempre atraído por essas coisas Não se faz mais cenografia Se faz instalação Instalação Fale sobre isso A instalação é a doença geral das artes visuais Agora eu tenho medo Que a cenografia hoje seja de novo A tenda grega onde os atores só vão trocar de roupa Me parece que é alguma coisa que cobre os camarim As funções, as transformações E o horror idiota que se tem pela palavra ilusão Em cenografia Tem minado isso tudo Então vai-se para a instalação Criam-se referências No espaço Para que a mise en place A mise en scène circule na instalação Agora A função de tomar a palavra Da cenografia Parece que desapareceu E o que você aconselha? Eu não sei Talvez Mais embaixo Seja uma escola de cenotécnicos Para a possibilidade da cenografia Um dos grandes entrados É a falta de teatro de repertório Em que as experiências se sucedam Hoje faz o espetáculo E ele é capado no final da temporada Então é todo um complexo Não é um problema de cabeça de cenógrafo Mas é um problema de capacidade teatral para a cenografia Como você vê o Brasil hoje culturalmente e como educação? Uma bagunça promissora Eu tenho sempre de novo A esperança de que isso resulte e se aflora Nasça uma flor do asfalto Mas você sabe que não nasce Mas é adiada Para um tempo que nós nem vamos conhecer Você acha que é só? Não, eu pergunto a você A literatura tem tanta coisa O que você leu e recomenda? Eu gosto muito de um homem Que agora está escrevendo livros Com frases que ele escreve no Twitter Um homem incrível chamado Carpinejar Eu adoro Carpinejar Carpinejar escreve Numa revista literária Que você não sabe que existe Eu sei o menor Rascunho De Curitiba Que você deve assinar Porque é a única realmente Crítica de literatura no Brasil Quem te disse que eu não conheço? Eu quis te agredir para você me violentar Quem manda na vida das pessoas? A lógica ou a sorte? A lógica Absolutamente a lógica Antes da gente terminar Eu quero que você me conte direitinho A sua história de Itália Brasil Roberto Baggio Conte para nós O que fez de você um ator lá Um ator aqui O que você procurou Como é que você chegou Que coisa bonita essa tua vida Que coisa invejável essa tua vida Conta para nós O que você faz lá e o que você faz aqui Aqui mais ou menos nós já sabemos Mas Quem é Roberto Baggio? A tese dele é sobre Eugênio Barba A tese de Roberto Mas Roberto desenvolve um trabalho Onde ele forma A consciência para a independência do ator Para mim Roberto É uma outra virada de caminho Eu sou uma pessoa de uma sorte De uma sorte danada Uma pessoa que teve Encontrou Antunes Filho na vida Fez o que fez com Antunes Filho Ganhou o que ganhou com Antunes Filho Depois Larga tudo E vai fazer Expor artesanato No imbu Encontra o Juca de Oliveira Que te tira de lá Monta uma peça E te joga de volta no teatro Você se perde de novo Encontra uma buzanra Que te dá um texto Que muda a tua vida Porque mudou a minha vida Meu tio Arite Eu fiz aquilo E aquilo me levou para a Itália Eu encontro Grotowski Barba Roberto Me chamam para começar do zero Varrendo o chão Limpando E começando do zero Estudando Para reaprender De uma outra forma Sem perder nada Do que eu já tenho Para tentar encaixar E perceber E ler E ir para o museu E me levaram para conhecer o mundo De um modo que eu nunca tinha conhecido Eu sou de Belém do Pará Talvez ninguém seria capaz De fazer isso também Você está entendendo De repente eu venho para cá Tenho a sorte de encontrar Um grupo de pessoas Que confiam no meu trabalho E com os quais Eu trabalho há cinco anos Sabe Eu saí de Belém Para não virar uma mangueira Porque eu queria A diferença daquele trabalho A diferença é uma coisa Que eu procuro E a diferença pode parecer Uma pretensão Mas depois Quando você vai adquirindo a idade A diferença é o sentido Por isso é que A pergunta que eu fiz a você Lógica ou sorte Tudo que você falou É mais sorte que lógica Você acha que é sorte? Não, eu pergunto a você Eu acho que é uma obsessão Eu sou meio obsessivo Tudo bem Então vamos dizer o seguinte Você vive pela razão das coisas E a razão Realmente não me interessa mais Então para terminar Eu quero fazer uma perguntinha Simples para você Cacá O que é a vida? É uma coisa tão frágil Que basta um sopro Para acabar Digamos que em um determinado momento Você queria falar umas coisas E não te deixaram Você ou esqueceu Queria falar de novo Aconteceu alguma coisa Que você não conseguiu falar Você queria falar Você quer falar Digamos que aconteceu Esse momento Essa televisão aqui É a televisão mais livre Mais liberta Como deveria ser Todas as televisões públicas Como todas as televisões nacionais Claro Aqui a gente pode falar O que quiser Então eu quero que para terminar Você olhe para esta câmara E fale tudo o que você gostaria de falar Para as pessoas Como você é O que você quer O que você deseja Para eles Para a vida Para o mar Para o ar Eu queria tanto Mas eu queria tanto Que todo mundo É uma besteira Eu não vou conseguir nunca Mas pensa Se todo mundo descobrisse E começasse a frequentar E percebesse Que é no teatro Que você pode reencontrar Com a pessoa Que nós estamos vivendo Numa época Que se diz Que é a época da comunicação E o que menos acontece É a comunicação Entre as pessoas Acontece a informação No teatro O homem está diante do homem A presença Está diante da presença O espectador E o espectado O discurso Aquela pessoa Que absorve Alguém que diz Algo para alguém Alguém que recebe E aquilo provoca um efeito Eu acredito No encontro Entre as pessoas Eu acredito Que o país É tão grande E que o número De atores E de possibilidades De artistas E de públicos Que muda A qualidade Das pessoas Porque só aí Se encontraria Talvez Esse é um caminho Para o homem novo O novo homem É a saída Esse que tem Não dá certo Não dá Daqui um abraço Que a única coisa Falsa desse programa É um abraço Fotografe-se Ele vai fotografar Sorria Finge que está feliz Porque sabe o que vai acontecer? Não vai sair nunca no jornal A não ser quando você morra Eu nunca sei quando as histórias acabam Por isso Eu sempre fico preso Entre uma e outra Ou entre nenhuma E nenhuma outra Entre um recomeço Sem fim E um fim Sem término Talvez Por ser mais espectador Ou coadjuvante Do que protagonista Da minha vida Eu tenho essa enfermidade De não dar conta De quando baixa o pano As luzes apagam O público sai Os colegas limpam a maquiagem E eu continuo lá Com a fala na cabeça O texto decorado Aguardando a deixa A deixa que nunca vem Eu sempre tive medo Das coisas e das pessoas Um pavor E uma falta de fé Talvez por isso Eu tenha criado Minha própria companhia teatral Onde sou diretor Contra a regra Atores e público Eu enceno só para mim Uma trágica comédia A realidade me faz tão mal E me deixa tão fraco Que eu fico no fundo do palco Muitas vezes A sussurrar o texto A mim mesmo Às vezes eu não ouço Quase sempre não ouço Porque eu sussurro baixo Minha voz é trêmula O público Não entende a peça Logo não aplaude Eu, furioso Demito a todos Autor, diretor, atores Expulso o público do teatro E ateio fogo em tudo E ali dentro fico eu Junto às cortinas E aos holofotes incandescentes Queimando 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 Tchau, tchau, tchau.